Durante a coletiva de imprensa, os deputados que fizeram a visita à área de conflito em redenção fizeram uma leitura do relatório produzido a partir dessa visita. Eles primeiro começaram contextualizando, fazendo uma ligação entre os conflitos aqui no Pará e a questão fundiária. Citaram um dado a partir de um levantamento feito pela Assembleia Legislativa de que haveria pelo menos 10 mil títulos de terra fraudulentos aqui no Estado. Depois contaram que ouviram testemunhas oculares desse conflito e também parentes de uma das vítimas, Hércules Oliveira. Inclusive eles foram até o velório do Hércules, conversaram com o pai desse rapaz e esse pai contou para os deputados que só pôde ver o filho, o corpo do filho, 48 horas depois do conflito em estado avançado de decomposição, que inclusive havia marcas no corpo de Hércules que indicariam somente a perícia vai confirmar, mas indicariam tiros a queima-roupa. Tudo indica uma barbárie ocorrida nesse local. Tiros a queima-roupa, tiros em curta distância, o que também elimina completamente a possibilidade de confronto que foi aventado inicialmente. Segundo relatos das testemunhas aos deputados, as pessoas que foram encontradas no acampamento pelos policiais durante o cumprimento do mandado de prisão e também de busca e apreensão, teriam sido surpreendidas. As perfurações, a forma, os relatos de quem sobreviveu, levam a crer que foi um processo de execução, de surpresa, sabe? As dez pessoas estavam juntas, que foram um a um, seguidamente levantadas, torturadas, humilhadas e executadas. Há informações das testemunhas sobreviventes que eles foram batidos, eles foram escurraçados antes de matarem, propriamente dito, então houve as torturas inicialmente. Os deputados informaram ainda que vão entregar esse relatório que foi feito a partir da visita a diversas autoridades, vão discutir ainda as providências que serão tomadas e não descartam nenhuma hipótese de medidas mais drásticas para cobrar do Estado uma investigação mais adequada e fiel ao que de fato aconteceu. Segundo os deputados, eles reforçam a ideia de que a cena do crime foi descaracterizada. Eles querem saber, por exemplo, quem determinou a retirada dos corpos do local do conflito. E segundo relatos que eles também ouviram lá na área do conflito, o IML teria ido somente no dia seguinte ao conflito à área onde essas pessoas foram mortas. Os deputados concluíram hoje esse relatório, assinaram o documento e a partir de agora vão decidir para quem encaminhar esse material todo que foi levantado durante a visita à redenção.